Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos mostrar aqui o que tem no circuito de dúvida hoje, tá? Então, o circuito é o local onde a gente pode pegar um wireframe assim, as partes deles, tá? Então, tem alguns que são fáceis, outros são difíceis, aproveita aqui, tá gente? Então, tem aqui, ó, tomizinho dúvida, hein, beleza? Pra você ter acerto ao circuito, é só fazer a jornada, tá? Pode perceber aqui, ó, só pra ter uma ideia, eu estou na minha conta mais se a zero. Nessa conta aqui, eu não jogo com personagens normais, tá? Com só personagens de primes, e o que acontece? Eu não tenho acesso a um monte de mod, pra mim aqui o circuito funciona como? Além de eu conseguir pegar o personagem, eu pego também o seu... Hum, tá muito bem interessante, hein? O seu mod. Cara, vamos ver aqui, ó. O que acontece? Nessa minha conta aqui, né? Qual é a melhor escolha aqui? O mais difícil, gente, pra você estar pegando, é o Ash. O Ash, você tem que fazer uma missãozinha lá na raiojack. É chato, viu? Só que, assim, eu tenho um mod que eu precisaria, que é onde, usando a ult da Nix, eu poderia andar. Então, eu não sei se é esse mod, porque não mostra, né? Então, eu tenho que escolher. É o seguinte, então eu indico você que vai pegar o circuito, faz o Ash, que é mais chato, tá? Depois, esses dois que são mais simples de pegar. No meu caso, mais chato a zero, como eu não tenho acesso ao sindicato, o que seria? O que acontece? É o seguinte, meu amigo, ó. Só pra você ter uma ideia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho acesso ao sindicato, tá vendo aqui, ó? Pra eu ter acesso aos mods do sindicato, teria que ser mais chato a três. E essa continha vai ser a zero. Então, aqui eu vou ir pra pegar a Nix, mas por questão de tentar ver se vai vir aqui nela o mod que eu preciso. Beleza? Então, eu vou estar escolhendo aqui a Nix aqui. Tá? Então, aí, semana que vem, muda o personagem. Qual que é o mod? Assimilation, aplicação, absorve, poderá... Olha, era isso que eu queria. Esse mod aqui mesmo, ó lá. Assimilate. Aplicação, absorve, Nix. Poderá se mover. Então, é isso aqui, tá vendo aqui? Na minha ult, tá? Quando eu tiver ultando, eu vou voltar pra poder me mexer com esse modzinho aqui. Rapaz, eu não bebeu isso aqui, beleza? Eu vou dar início aqui. Em média, gente, demora umas quatro, cinco horas, fazer todas essas partes aqui, tá? Pra mim, não importa muito o BP. Eu vou fazer só se você chegar aqui. Tá? Tem um arcane também. Que interessante, tá? Deixa eu ver de granada. Basicamente, o que é bom aqui são os arcanes, certo? Os mods. Mas esse aqui, principalmente, aqui. Então, com isso, eu consigo usar pra fazer minha Nix se mover aí também, nas missões. Falou, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo. Ah, é um vídeo curtinho, né? Mas queria também te chamar aqui a partir das nossas livezinhas. A partir das 18 horas, tá? De segunda a sábado. Tem sorteios diários. Também temos clã. Então, se você quiser participar da nossas livezinhas, só colar, tá? Então, aqui, ó. O que eu faço? Deixa o jogo público. Tá? Eu vou iniciar aqui, ó. Tá? Vou aqui em dúvida e fazer a missãozinha aqui. Eu ia começar aqui. Aí vai ser mais longas horas. Fazendo isso. Ah! E fica esperto aí, gente. Eu não sei se vai dar tempo ainda. Mas também eu vou trazer um vídeo hoje já. Explicando qual o jogo, tá? Que a gente vai estar trazendo aí. Vai estar em conjunto com o Warframe. A gente vai estar jogando os dois juntos. E conteúdo duplo agora, tá? E você vai gostar. O jogo é bom, viu? É bom? Até daqui a pouquinho aí, no próximo vídeo. E espero você na nossa livezinha a partir das 8 horas. Falou? Até mais. Valeu. Tchau.